Gameplay de Homem de Ferro no Marvel Midnight Suns, mano. Vamos que vamos, que eu... Já vamos conversar sobre o jogo. Essa apresentação é rapidinho e depois tem gameplay, tá? Aqui é bom pra gente ter uma noção da dublagem. E alguns efeitos, algumas animações, né? Provavelmente são cenas da cutscene, inclusive, não da gameplay mesmo. 10 de outubro de 2022, pré-venda, nananã. E aí vamos agora para a gameplay, esse vídeo aqui é mais recente. Aquele ali a gente tinha visto no último vídeo de Capitão América. E agora a gente vai até tirar um pouquinho aqui do áudio, porque o cara vai narrando mais ou menos um pouco da gameplay. E a gente vai assistindo aí o Midnight Suns, jogo de desenvolvimento da 2K. Um RPG em turnos com deck building, né? Com cartas da 2K, com a Marvel. Que se vai passar no universo do Midnight Suns, né? Os Filhos da Meia-Noite, mas vai chamar Midnight Suns. O sol, só isso da meia-noite. Enfim, é isso. Hoje a gente vai ver uma gameplay de Homem de Ferro. Como eu falei, a gente já tem aqui no canal a gameplay do Capitão América. E assim, eles já agora na Comic Con fizeram a gameplay de Homem-Aranha. Vai ter vídeo aqui pra gente comentar também. E aí é aquilo. Eu já falei tudo isso no último vídeo, mas só resumir. Eu estou levemente empolgado com o jogo. Eu acho que parece ser um jogo divertido. Eu gosto da ideia de ter um RPG, que a gente vai ter o nosso protagonista, né? Mas o grande destaque mesmo são os heróis da Marvel. Inclusive a gente já consegue ver os vilões aqui, né? Porque no plot uma feiticeira vai pegar alguns vilões do universo da Marvel aí e vai transformar eles em criaturas do mal. Vai tunar eles. Enfim, manos. E é um jogo de RPG e eles estão explicando um pouquinho da gameplay do Homem de Ferro. Que é bem legal. Pelo que eu vi, o Homem de Ferro tem dois tipos de mecânica. Ele pode usar três cartas. Mas... Desculpa. Mas além das três cartas que ele pode usar, ele tem uma mecânica de reciclar cartas. Então, duas cartas por rodadas ali, ó. Ele tem três card plays, dois redraws. Dá pra ver aqui, né? Então você vê aqui, ó. Tem os card plays, os redraws, movimentos e itens. Os redraws você troca uma das cartas que tá na sua mão. É tipo uma muligada, mais ou menos, né? Você troca uma das cartas que tá na sua mão por uma outra carta na esperança de vir uma carta melhor, né? Aqui a gente já tem mais algumas visões de algumas coisas. Enfim, manos. Duas coisas pra falar. Primeiro de tudo, de novo, eu tô levemente empolgado. Pra mim, esse jogo tem um defeito já muito gritante, que são as arenas. As arenas são sempre mapas planos, com itens randômicos espalhados por elas. E os itens têm uma interação, como vocês estão vendo aí, né? Então, a movimentação, você tem movimentações limitadas, né? Então ele é um jogo mais parado mesmo. A estratégia aparentemente vai ser importante, mas você pode ver que o Homem de Ferro é meio apelão, né? Esse golpe dele, por exemplo, é bem apelão, né? Eu achei forte demais, né? Forte demais. Então é isso. É você saber realmente dosar. Pra mim, o grande defeito desse jogo já está evidente, que essa questão das arenas é sempre uma arena plana, com alguns itens espalhados. Essa aí provavelmente é a nossa personagem, talvez, não sei. Mas, resumindo, a gente vai ter uma personagem genérica. Mas, como eu falei, o destaque fica para o Homem de Ferro, né? Fica para os heróis da Marvel aí, nessa versão Midnight Suns. Pelo que eu vi também, o pessoal me falou que são histórias mais densas, mais pesadas. Pesadas, enfim. De novo, tem várias coisas a falar sobre esse game. Como eu falei, eu tenho uma certa expectativa que ele está passando um pouquinho de algumas funções, né? Então, puxar dois cards e, além de tudo, tem mais dois redrawls. Isso é uma carta especial do Homem de Ferro. Vai, a Leave it to me, a Deixa Comigo. Joga no peito do pai, né? Então, é uma carta bem boa. Eles colocam alguns destaques de carta agora e a gente vai comentando. Enfim, manos, ao meu ver, de novo, eu estou numa leve empolgação. Eu gosto de RPG de turno, carta, tal. Mas, para mim, tem um ponto, assim, tem alguns pontos a falar sobre isso. Primeiro de tudo, que eu não estou vendo praticamente ninguém aqui no Brasil falando sobre o jogo. E se já não bastasse não ter ninguém falando sobre o jogo aqui no Brasil, por exemplo, esse vídeo aqui só tem legenda em inglês mesmo, se não me engano. Mas aquele vídeo de apresentação, por exemplo, ele já tem a legendas feitas. Ele tem, tipo, alemão, chinês, italiano, espanhol, enfim. Tem várias línguas, mas não tem português. Esse último vídeo que a gente viu da apresentação, a gente viu com a tradução automática. O que já mostra, realmente, que o Brasil não está sendo colocado muito no mapa desse jogo. Pelo menos a princípio, né, 2K, quando ela não coloca um jogo no mapa, realmente é um problema. Porque não faz nada. Mas, enfim, mas também não é um jogo que tem online, né, não tem nada. Enfim, eu acho que talvez os fãs mesmo consigam traduzir depois de não muito tempo. Enfim, manos, é aquilo. De novo, eu tenho uma certa empolgação quando eu vejo, tipo, pra mim é uma abordagem que me parece até mais atrativa do que o Action RPG, que foi aquele último jogo lá da Marvel, né, que é um terror, ó. É mais um ataque em corrente, né. Aí a gente tem os três inimigos colocados, né, em tal de um Elite Round ali, ó. Mas, de novo, vocês percebem que o mapa são todos planos? Enfim, então, assim, eu tenho algumas dúvidas com relação ao jogo, mas eu, ao mesmo tempo, também eu tenho uma certa expectativa. Eu gostaria de jogar. Talvez seja divertido. Enfim, a gente vai descobrir na época, né, também depende um pouco do preço. Ah, Surgical Strike, corrente. Um pra cada card do Homem de Ferro na mão. Creio que é isso. É... E os inimigos ficam vulneráveis quando você dá esse ataque aí, ó. Ah, isso aí é na evolução, né, porque a gente pode evoluir as cartas, né. A gente tinha visto isso no último vídeo também. É muito forte, né. Quando eu olho o Iron Man, eu acho que ele é muito forte. Uma coisa que eu acho que seria legal também é uma certa dificuldade, sabe. Eu quero, tipo... Mas nessa cena, por exemplo, a gente vê que um personagem nosso aqui, né, uma aliada, tá aqui no chão, né. O que já deixa a gente com uma expectativa aí de que ou a pessoa que tava jogando forçou pra ela cair, né. Porque, na verdade, eu acho que também é um jogo que, se ele for fácil, aí ele não vai atrair praticamente ninguém mesmo. Isso aí, já mandou como? Enfim, eu gosto de RPG de turno, eu gosto de RPG com movimentação, eu gosto de jogos de cartas, assim. Mas eu espero que não seja só um jogo de ficar grindando cartas eternamente, sabe. Eu gostaria realmente de me sentir desafiado. Um fator que pra mim também vai contar muito vai ser o desenvolvimento dessa história. Eu não quero uma história muito alongada. Eu quero uma história que aborde temas. Ia ser bem legal se... Caraca. Isso é uma skill? Holy mo... Isso é forte, hein. Isso é forte, isso é forte. Ele tá mandando um redrawzinho aí, ó. Mostrando mais ou menos. Caraca, mas é uma carta muito forte, né. É literalmente uma carta muito forte pra ganhar jogo. Ó, você vê uma batalha meio pequena, tá vendo, ó. Tipo, é óbvio que vai ter um momento que a gente vai estar tão ali no grau que vai ser carta, 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 vral, 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 vral. Mas, ainda assim, esse é um jogo que, de novo, me parece que ele é feito com um certo carinho, sabe. Tipo, parece que tem um carinho colocado nele. E, ao mesmo tempo que parece que algumas decisões têm que ser meio capadas, né. Dê dano em cada inimigo numa linha e dê um redraw pra adicionar mais 10 de dano. Ah, aí, ó. Ele comba redraw com os ataques dele, né. Isso é interessante também, né. É uma mecânica interessante. Redraw parece que isso é uma mecânica legal também pra colocar. Uma coisa que funcionaria muito bem num jogo desse seria o PVP, né. Mas aí tem que ver também, por exemplo, como que seria o esquema de você montar o deck dos seus heróis, né. E, tipo, também esse, pô, esse é 2K, né, mano. Vai que os caras metem microtransação pra comprar cartinha. Vai ser um terror, né. Vai ser um terror. Pode ser um terror, se tiver. Ah, ele tá falando, ó, que ele vai precisar de ajuda de alguns amigos pra ele estar ali. Enfim, que não carrega tudo sozinho. Porque, mano, é muito forte, né. A gente já viu o Capitão América. O Capitão América, ele não é tão apelão. Ele parece um negócio mais de posicionamento, mais tancão. Agora, o Iron Meme parece muito forte, né. Espero que eles sejam... Talvez, mano, se eles forem mais frágeis, né. Acabou? Oxe. Tá meio bugado o YouTube, né. Tá esquisito. Pra vocês, tá bugando aí também? Pra mim, tá bugando bem. E aí tá a boss, né, que eu falei. Ela chama os vilões e tal. Tem um Hulk do lado dela também. Aquela feitiça, né. Enfim, mano. De novo. Estou curioso. Já falei que eu estou curioso, né. Definitivamente, a gente tá fora do radar. Como eu falei pra vocês aqui. Se você vai colocar as legendas aqui, tá traduzido automaticamente. Beleza, hein. Bugou pouco. Graças a Deus, YouTube. Mas... As legendas que eles já têm. Alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano. E aí tem a inglês gerada automaticamente. No caso, eu estou traduzindo a inglês que eles fizeram, né. Então, é pra isso. Mas pra esse aqui é só a inglês. Ele fez a legenda em inglês também? Deixa eu ver. Não. Não, é só a legenda gerada automaticamente. Porque tá aí tudo bem, porque é a gameplay e tal. Enfim, mano. Como eu falei, tem a gameplay do Homem-Aranha. Vai ser uma das próximas que eu vou ver aí. Que dependendo do feedback de vocês, quero saber o que vocês estão achando agora que vocês viram. Eu, de certa maneira, eu tenho uma certa... Uma expectativa, assim. Na verdade, expectativa mesmo. No quesito expectativa, tá até meio baixa a minha expectativa. Mas no quesito eu gostaria de jogar esse jogo. Eu gostaria que ele funcionasse. Agora, as horas que eu vejo a sinergia dos ataques, sabe, algumas coisas me atraem e outras me assustam bastante, assim. Espero que não seja um jogo chato, né. Mas a gente vai descobrir em breve aí. Afinal de contas, comecinho de outubro. Não, vai demorar ainda, né. Porque agosto não vai mexer. Mas aí, ali pro outubro vai ver. Bom, tá... É, não lançando uma data muito boa também, não. É que talvez seja um jogo que passe completamente batido por nós, tá. Bem talvez mesmo, assim. Então, talvez, quase certeza que vai ser um jogo que vai flopar forte. Pelo menos aqui no Brasil. Acho que talvez ele passe batidaço. Até por isso também eu tô me sentindo até um pouco... Eu tenho que falar um pouco sobre ele. Porque ninguém tá falando. Então, só pra não manter vocês informados. Mas aí tem a galera que me sai aqui que gosta muito de RPG. Tem a galera que gosta muito de jogo de turno. Tem a galera que gosta muito de Marvel. Inclusive, você é quem desses? Você gosta de RPG? Você gosta de jogos de turno? Ou você gosta de Marvel? Manda aí nos comentários. Só pra eu saber se eu tô falando com as pessoas certas. Não sei se eu vou fazer o react de Homem-Aranha ainda ou não. Vai depender de vocês. Se vocês quiserem eu trago um pouquinho mais do que deu pra perceber aí do Homem-Aranha. Explico algumas mecânicas. Porque, com certeza, por ser um personagem que deve ser foco em mobilidade. E mobilidade é um negócio que é bem limitado nas batalhas, né. Você pode mover pouco os seus personagens. Durante a briga, eu acho que talvez seja interessante a gente ver o vídeo dele aí. Mas vai de vocês. Vai do seu like, do seu comentário. E se você é novo aqui no canal, se inscrever pra mais conteúdo. Fechou? Obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.